E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Tá achando que o bagulho não é um teste, eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Oeste, você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho, e também não tem rima feia, você tem o gatilho mais rápido do oeste, e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eufrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir, você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC, mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC, depois de hoje você vai vir afinado, meu parceiro, eu não te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço CDC do salto, vai pro lado palco, o Adal é demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Mas é boa, por isso eu falo, você vem à toa, hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão que é o demônio da garoa. Tá ligado, eu tenho habilidade, hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco, humildade e eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Ah, então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu, ele apareceu na sua frente, você chorou e cremeu. 3, 2, 1, Rima no meu dom, nóis virou parceiro e depois nóis fez um som, com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico. 3, 2, 1, Rima no meu dom, nóis virou parceiro e depois nóis fez um som, com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico. 3, 2, 1, Rima no meu dom, óis, acho que tá praopar. Só pra mil, tá ligado mano que eu mando no sapatinho Eu não sinto família, mas não sigo sozinho E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho Você tá travando, na moral agora, o verso que é belo Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão O Cris Gordão tá batendo na senhorita morelo Pé de laranja lima, é que isso é batalha Não preciso travar língua, mas olha sua camisa Em cima do beat, hoje eu trago o testante Pra deixar três chigues tristes Então se engasgue com três pratos de trigo Você fala muito assim, mas nada diz nada Por isso que pra elas não ligo Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do deto É trocadilho que cê quer, chuta tua bunda Com o peito do pé do pedro, que era preto Não, não, aqui você não te chama Eu me engasguei com o trigo E você com as palavras E cê não entendeu Porque você é nóia Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia Por isso agora vai com sua gangue Você é uma joia, então hoje eu te transformo Num diamante de sangue Dentro da lama, se cê não entende Por isso agora vai pra lavá-la Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla Na verdade, não cê tá com medo Cê não falou que era espada A gente cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo Por isso aqui você deu falha Quero que eu sou o diamante do sangue Eu dou meu sangue na batalha Mas aí você fez feio Eu cortei meu dedo do meio E mandei pra você por correio Se você não entendeu É porque o guri é verdadeiro Cê olha pra ele e se lembra Que eu tô mandando você se fuder E é o dia inteiro Pode crer Mais uma coisa agora Eu vou te dizer Não tem educação Por sua rima vagabunda Só faldo você na lírica Mas só na segunda O jabá tá perdendo na rinha É na segunda Hoje é segunda-feira Sua rima é de segunda linha Se você não tá entendendo Eu mato antes, durante e após Eu sou o vocalista No máximo o jabá é minha segunda voz Ah, sim eu tenho dentes tortos Mas eu não priorizo Nunca importou se o meu dente for reto O que importa é o motivo do sorriso Cê vai entender qual que é a fita E é por isso que eu priorizo O sorriso pode ser banguela Se ele é sincero eu vou achar bonito Eu entendi o poeta do bagulho Eu entendi o procedimento É por isso que um dente vai pra cada lado Que é pra quando você sorrir Todos os lados poderem ver Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano O barbeiro deve ter fumado várias ervas Ele falou Vou fazer uma luz Mas só que foi você Aí virou a trevas Aí tu não é uma trevas Porque eu sou escudo demais Pra ser a luz do mundo É isso mesmo Eu vou te batendo Eu vou te mostrando Meu fistão é vagabundo Cê quer me tirar O meu sorriso Esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso É que eu vim na aldeia e espanquei você Meu mano cê tá fudido E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido Meu mano cê é sagaz Cê quer realmente ganhar do rei do tanque Então volta pra casa e começa a treinar mais É, quero ganhar do rei do tanque É isso que ele fala aqui Pra ganhar a batalha de sangue De verdade Agora eu quero Ganhar do rei do tanque e do beat Realmente Ligando aqui pro rei do tanque Não liguei pra você Eu tô ligando aí pra Main Street Da hora essa rima Foi meio chata Meio repetitiva Mas é legal Liga pra Main Street Se vê que o Orocio te contrata O tapo dele meu mano Cê é o pior Eu não copiei o Orocio Em batalha eu cheguei Fiz o que ele fez E fiz melhor É, fez melhor Então cadê seu nacional É Cê fez melhor no bagulho meu mano Onde cê não paga pau Por isso mano que eu vou te dizer E no bagulho cê vai se fuder E o de janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Orocio é você É você que fala pra ele Pra poder ganhar a batalha Fico tranquilo Ô tranquilão meu mano Sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você Muito mais postural do que você meu amigo E só em números de nacional Que é zero a zero Aí você empata comigo Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Então outros MC não vai fazer a Lili diminuir Ah, tá travando demais, esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira Que não ia ganhar de mim Não tem aí, eu sou dono Foda-se o tempo, pode me chamar de crono Eita! Tá gritando demais, tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso que agora você paga de coitado Estudo no peito, igual galo sai de braço quebrado Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free Tô no apetite, tenho que admitir Sou técnico igual o Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili Eu pergunto que isso é mentira Até porque se você spankasse e não era filho, você teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras Por desmerecer uma mulher, você tem outro e depois você paga com carma Mas eu tenho um filho e uma filha O Cante persua, sabe muito bem que o Cante vem rima embaixo de lua Tem um filho e uma filha, trine de Tyler O Cante te zoa, a diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua É, isso que ele diz, falando não proceder Eles mandaram um gugui gaga, queria rimar até melhor que você A diferença é que eu te mostro Na rima você não tem potencial, é instrumental Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval Só que eu tenho vários, que a gente gira da trilha Inclusive você citou uma mina que era Levinsky Sabe que agora, nesse assunto da batalha eu boto pilha Você falou que ela era foda, adivinha, ela é minha filha Irmão, eu não sou um iniciante Já que a pateia que eu faço pedido, então hoje vai chover sangue Mas não é só sangue, isso aqui é um stock file Pode trazer, eu sou o guarda-chuva e guardando o porta-lomba Que vai chover, post-line Na cara desse mano Mas me diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu também não entendi essa pista, mas eu vou ser o campeão O briti é de banca, eu sou que é vinho Então olha a explosão É, você não te ataca, não te bate, faz, bota e saca Essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca Carne é fraca, eu sou asteca Eu sou um espanta-tubarão com essa cara de quente, espanta-perereca Você tá vendo meu arca trovando? Você falou que tá fazendo chuva, mano Você sabe, eu sou o glopião Que tá relampejando quando eu rimbo Pra mim você é só um lacaio Hoje você vai sair correndo, tem cara de um branco que tá dando raio Você falou que hoje chove sangue Minha rima é um bumerangue Ela vai e volta, ela mata você E ainda mata sua gangue Só que infelizmente eu avanço, criança O seu nível ainda é médio Pra eu poder assassinar sua gangue Eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou!